Afinal de contas, o Kratos realmente existiu na mitologia grega? Qual é o mito por trás da criação do personagem principal criado pela Santa Mônica para ser protagonista da saga God of War? E se eu te contar que a criação do Kratos para os jogos God of War foi um acidente que deu certo, você acredita? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do mito de Kratos, ou Kratos, como ele é conhecido nos mitos gregos, e também vou dizer um pouco sobre a sua criação para os jogos God of War e explicar o porquê foi um acidente que deu muito certo. Bem-vindos ao canal Wesley Sabugari, eu sou o Wesley e simbora! Bom, meus amigos, você que tá mais tempo aqui no canal, creio que você já viu um vídeo sobre esse tema, então considere esse vídeo de agora um remake, tá certo? Bem mais atualizado. Pra começar a falar do Kratos, ou Kratos, pois é assim que ele é conhecido lá na época da mitologia grega, a gente tem que ir lá pra Titanomaquia, meus amigos. Wesley, o que foi a Titanomaquia? Você me pergunta e eu te respondo, meu querido ouvinte. Titanomaquia nada mais é do que a batalha definitiva, que ali foi feita totalmente uma guerra imensa para ver quem governaria no final sobre o mundo grego. E vocês já sabem que quem saiu vitoriosos foram os deuses, os olimpianos. Mas nessa Titanomaquia é quando Kratos ou Kratos... Mano, vai ser bem difícil eu ficar falando Kratos ou Kratos, mas vocês entendem, né? E foi literalmente ali a nossa primeira menção a Kratos, que era ninguém mais, ninguém menos do que a personificação da própria força. Pois é, meus amigos. Kratos na mitologia grega era a personificação da força, mas a sua importância não para por aí não, pois ele teve um papel muito importante na guerra, na Titanomaquia. Quando Zeus foi até os Titãs para confrontá-los, ali onde os Titãs estavam, existiam também alguns Titãs e suas personificações, o que eles personificavam. Kratos estava ali também, juntamente de sua mãe, seu pai e suas duas irmãs. E Zeus? Zeus sempre teve uma lábia muito boa. Em vários contos da mitologia grega, Zeus é tido como um cara que sabe muito bem sair de qualquer enrosco só conversando. Zeus chegou ali e falou, Todos os Titãs que vierem para o meu lado, lutar nessa guerra do meu lado, pois nós seremos vitoriosos, eu prometo a vocês que os postos que vocês já têm e os postos que vocês já personificam, serão ainda mais ampliados. Vocês terão um maior reconhecimento, e a divindade de vocês será basicamente mais adorada e aumentada. O cara é safo nas ideias, Zeus sempre foi assim. E ali estava a família do Kratos. Palax, o seu pai, Estige, a sua mãe, Kratos, propriamente dito, sua irmã Bia e sua irmã Nike. É, eu não estou zoando. Nike, pois é. É o nome que deu origem à marca de roupa e tênis que você conhece. E aí, Palax, pai de Kratos, decidiu não ir para o lado de Zeus, pois ele confiava que Cronos seria soberano sobre aquela batalha. Mas Estige, sua mãe, com muita sabedoria, ela sabia que Zeus seria vitorioso. E ela também estava cansada da tirania imposta pelo rei dos titãs, que era o Cronos. Sendo assim, ela passou para o lado de Zeus, que convenceu seus filhos também a passar para o seu lado. E aí aconteceu toda aquela batalha, e vocês sabem que os deuses olimpianos, ou seja, o lado de Zeus, foi vitorioso. E aí, a promessa de Zeus começou a ser cumprida. Estige é literalmente a deusa e personificação do rio Estige. O rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E o prêmio dela, além de ter a sua divindade e o seu reconhecimento bem mais ampliado, ela teve um prêmio muito importante. Você sabia que na mitologia, se você jurasse pelo nome de Estige, você não podia quebrar o juramento? Senão você sofreria gravíssimas consequências? E nem os próprios deuses eram capazes de jurar em vão no nome de Estige. Nem mesmo o rei deles, Zeus, não podia jurar em vão no nome de Estige. Para vocês terem ideia da tamanha importância de Estige, e esse prêmio que ela recebeu. Nenhum deus, nenhum mortal, ninguém poderia jurar em seu nome em vão. Se você jurasse pelo nome de Estige, você teria que cumprir. Agora, vamos para os filhos de Estige, que é Kratos, Bia e Nike. Nike era a deusa da vitória, para quem não sabia. E eu acho que para o Cronos, foi bem frustrante lutar numa guerra, onde literalmente a deusa da vitória é inimiga dele. Mas tudo bem, vamos seguir. Bia era a personificação da força, assim como seu irmão Kratos. Mas ela basicamente representava a força feminina da humanidade e das deusas olimpianas. Já o Kratos, ele era a força em pessoa. Era a personificação da força, porém não só isso. Ele era a personificação da força de Zeus. Quando alguém imaginava a força do rei dos deuses, eles imaginavam Kratos, pois ele personificava a força de Zeus. E Kratos, meus amigos, Kratos ganhou muitas e muitas regalias por conta da vitória e por ter passado para o lado vitorioso da guerra. Com o passar do tempo, a lealdade de Kratos era muito reconhecida por Zeus e ele personificava a força. Guerreiros oravam para Kratos em suas batalhas, para Kratos lhe emprestar a sua força. Ele era muito reconhecido e adorado e muito temido. Porém, Zeus tinha um filho que já representava algo semelhante a isso. Zeus tinha o seu filho Ares, o deus da guerra, e os guerreiros estavam orando mais para Kratos do que para Ares. Então Zeus decidiu agir em prol do seu próprio filho. Zeus decidiu manter Kratos bem mais perto dele e longe dos trabalhos que ele era mandado, para que ele meio que fosse, entre aspas, esquecido pela humanidade, com a promessa de que, quando Ares se fosse, não sei como porque deuses eram imortais, mas enfim, quando Ares, se fosse, ele assumiria o posto de deus da guerra. Existem algumas versões bem diferentes dessa de qual eu contei para vocês do mito de Kratos, porém essa é a que eu mais gosto, então foi a que eu trouxe para vocês. Mas agora vocês vão entender também o porquê a criação de Kratos para God of War foi um acidente que deu certo. Vamos lá. Quando a gente fala no jogo God of War, a gente automaticamente lembra do carecão espartano, a gente lembra do Kratos. Porém, entretanto, todavia, contudo, vocês sabiam que a Santa Mônica e os criadores de God of War não tinham conhecimento do mito de Kratos quando eles conceberam o Kratos no jogo? A Santa Mônica realmente acertou errando na criação do Kratos para God of War. Sabe por quê, meus amigos? Porque o Kratos foi feito em inspiração na saga de Hércules. Eles queriam montar um personagem totalmente fictício, porém que tivesse bastante determinação, força, soberania, divindade. Então, eles se basearam na criação do Kratos utilizando do mito de Hércules. Porém, eles não sabiam da existência do Kratos da mitologia grega. A Santa Mônica e seus desenvolvedores não sabiam desse mito. E aí, eles criaram um personagem chamado Kratos, que meio que casou totalmente com o Kratos que a gente já conhece. O Kratos é basicamente a personificação da força. Ele é o deus da guerra, tal qual na mitologia grega tomaria o posto de Ares e seria o deus da guerra. Ele é determinado, ele é forte, ele é soberano. Vocês entenderam o porquê foi uma criação errada que deu totalmente certo, eles não tinham em mente de quanto isso iria coincidir, pois eles não sabiam da existência do mito de Kratos da mitologia grega e fizeram um personagem de um jogo de mitologia grega com o nome de Kratos, que é basicamente a versão do personagem da mitologia real. Puta blow demais de caras. A Santa Mônica, até quando ela erra, ela acerta. Bom, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou e quer ajudar o meu trabalho, não esquece de garantir a sua inscrição aqui no canal e deixar o like pra ajudar no engajamento do vídeo. Espero que tenham gostado desse remake, pois é um vídeo que eu já trouxe há um bom tempo atrás e eu decidi refazê-lo com algumas informações adicionais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado, valeu é nóis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri